O presidente Bolsonaro bateu o martelo e indicou o desembargador Cássio Nunes Marques para assumir a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O presidente começou o dia justificando a escolha, porque bolsonaristas da ala ideológica reclamaram, lembrando que Cássio Marques chegou ao cargo de desembargador por indicação da ex-presidente Dilma em 2011. Estão falando que ele é fatista? É. Qualquer indicado ia apanhar. Está mantido o nome dele, a não ser que tenha um fato novo gravíssimo contra ele. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, se surpreendeu com a velocidade da escolha de Bolsonaro. A tradição é aguardar-se o surgimento da vaga para ir se cogitar de candidatos e o presidente vir e indicar um deles. Mas devemos observar que o presidente tem um estilo próprio. No meio jurídico, a repercussão foi positiva. Nascido no Piauí, Cássio Nunes Marques, de 48 anos, foi advogado e juiz eleitoral antes de entrar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, onde atua hoje. Agora vai ocupar a vaga do ministro Celso de Mello, que antecipou a aposentadoria para 13 de outubro. Depois da posse, será definido se o novo ministro ficará com todos os processos do gabinete de Celso de Mello, como é de praxe, e se assume o lugar dele na segunda turma do tribunal. Celso de Mello é relator do inquérito que apura a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, e a segunda turma vai julgar ações envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Por isso, alguns ministros do Supremo esperam que o novo colega evite constrangimento e abra mão dos casos envolvendo o presidente e a família, além de pedir para ficar na primeira turma do tribunal. Para assumir a vaga no Supremo, Cássio Nunes ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Ele tem apoio principalmente do Centrão. Cássio Nunes ainda precisa ser aprovado pelo Senado.